Bendito Senhor Deus de Israel, que visitou e pediu o Seu ponto. Uma enorme piedade envolve as sete últimas palavras de Jesus, proferidas na cruz, e que são palavras da única palavra de vida dada na ressurreição. Então, hoje, nesta manhã de Sexta-feira Santa, gostaria de sublinhar a primeira das sete palavras. Também foi essa a palavra da primeira antífona da Salmodia que hoje cantamos e até nos dá um certo desconforto cantar esta antífona. Deus não perdoou ao Seu próprio Filho, mas entregou-a à morte por todos nós. O perdão é para o futuro e não só para o que passou. O perdão não é um mero sentimento, mas é uma decisão e, sobretudo, uma atitude. O perdão constitui um bem mais forte que o mal. A atitude fundamental é aquela que cada um de nós tem de tomar, e, sobretudo, ao vivenciar estes mistérios do único mistério pascal. eu quero a paz, eu quero perdoar.